Conseguiu coordenar um pouquinho mais o jogo, nós melhoramos bem, né? No primeiro tempo, eles vão na força física, no empenho, na marcação forte, pressionando a saída de bola dos nossos zagueiros, eles lutaram um pouco pra nós, bloqueando bem os nossos laterais. No segundo tempo, nós já eliminamos mais um pouco. Acho que faltou pra nós hoje, não o jogo. Não o jogo, você acabou de hoje. Faltou pra nós, foi mais a cabeça do banco, né? Quando veio o Ximbinha, também não tinha mais alternativa. No jogo desse, você não pode mexer lá atrás, na defesa dos zagueiros, mas tem que movimentar a linha de frente, né? Porque nós estávamos com uma boa velocidade, eles tendo um pouco mais dificuldade de tomar a força atacante, mas nós não tínhamos jogadores descansados para fazer a função, né? Mas a molecada guerreou, lutou, mais ou menos, foi um espírito que o torcedor daqui gosta, né? Hoje, graças a Deus, o torcedor compreendeu, né? No segundo tempo, foi mais aplauso do que crítica, né? Porque ele está criticando o jogador, você não perdeu o tempo, não é verdade? O momento agora é de união, né? O pessoal agora tem que juntar a força com a gente, sabendo que vai ser um jogo difícil dentro da casa dele, mas nós temos capacidade de chegar lá bem cedo. Então a gente sabe que o respeito já tá feito, foi nós que vivemos, percebemos esse momento que você pega dentro, percebemos o jogador que você pega dentro, da mesma forma é nós, nós respeitamos demais o jogo. Você pode, sabemos que vai ser um jogo difícil, tanto que nós também temos capacidade de estudar o jogo, e isso é diferente, mas já tem que ver o jogo, mas eu perco aí mesmo, mas você vai lá. E empatou o jogo até com a mão, viu? É o nível dos jogos que sim, né? No segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas ainda que eu falei, faltou alternativa ofensiva no campo hoje, né? Hoje, se nós tivesse o Danilo jogando, o soco, o ximinho no campo, iria melhorar um pouco mais do time, né? No segundo tempo, o nosso meio-clopo melhorou um pouco mais, trabalhou mais a bola, agora tem que esvotecer a nossa parte defensiva hoje. Do asa pra trás, nós tivemos um comportamento espetacular, mas com a pena, o que aconteceu de novo, né? Tivemos a mesma coisa, do mesmo jeito, só trocou um lado do gol, né? A única coisa que eu comprei dos jogadores é que, na hora que o árbitro não apitou a falta, nós tínhamos parou, né? Não apitou, vamos até o final, porque o cara dominou a bola e finalizou. Então, tipo assim, o jogo foi equilibrado, os dois times, o primeiro tempo deles, o segundo tempo nosso, eles tiveram mais posto de bola, tiveram uma marcação melhor que a nossa, não deixou os nossos laterais jogar, e, claro, bem, posso sair de bola, só que uma posta de bola, mas sem finalização. Não teve muito chute a gol, o segundo tempo tá melhorando bem, né? O asa posicionou melhor, acho que hoje faltou um pouquinho mais do futebol do Josiel, né? O Rio fez uma partida excelente, né? O Ramon tranquilo ali no setor dele, o Alan marcou bem, marcou um dos melhores jogadores deles, que é o Camisa 7 e o Onsen, que tava caindo por ali. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo jogo, pela disposição dos moleques, acho assim que o torcedor foi embora contente, acho que veio um time brigador, um time valente dentro do campo, é a segunda divisão, não querer jogar bonito, porque o bonito acaba nos prejudicando. Então, vai ser difícil lá? Claro que vai. Mas nós vamos com confiança, com tranquilidade, fazer uma semana boa de trabalho novamente, pra que nós possamos chegar, chegarmos lá e surpreendermos. Ai, Gabriel. E aí, Gabriel. Gabriel. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel.